Aferver o leite de coco, um pouquinho de fumaça. Então não se acanhe com essa dificuldade, porque você não precisa passar por isso. E aí, Pessu, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao nosso vídeo de estreia do canal. A gente vai começar com a nossa temporada de verão em Ilha Bela. E hoje, pra estrear, vamos fazer uma moqueca, que é meu prato favorito. Bom, aproveita que você já tá aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber notificações de todos os vídeos que a gente vai postar, compartilha e dá seu like. Hoje a gente vai fazer uma moqueca no estilo baiano. O que quer dizer isso? A gente vai usar azeite de dendê. Existe uma controvérsia que diz que moqueca tem azeite de dendê, se não tiver azeite de dendê é só um ensopado. Os capixabas e os baianos depois se decidem com relação a isso, mas pra mim tem que ter dendê. Então vamos aos ingredientes. Vou fazer uma moqueca mista. Vamos a namorado, camarão, de aromáticos, tomate e cebola. A moqueca tradicional também vai pimentão, mas eu particularmente não sou muito fã de pimentão. Então na moqueca da Larissa, sem pimentão. Azeite, porque tem gente que não vai muito bem com dendê, então eu deixo os dois óleos misturados pra não ficar tão forte. Alho, sal, coentro, pimenta biquinho, pimenta dedo de moça e leite de coco. Vamos então a parte mais difícil da receita, porque é uma receita bem simples, que vai ser acender o fogão a lenha. Eu escolhi fazer no fogão a lenha pra fazer da maneira mais tradicional, na panela de barro, mas em casa, fazendo fogão normal, fica perfeito do mesmo jeito. Então não se acanhe com essa dificuldade, porque você não precisa passar por isso. Agora o nosso fogo já tá ligado, já tá bem fortinho. Eu vou temperar o peixe e o camarão. Pra isso, eu vou usar só sal, mas se você quiser usar um pouquinho de pimenta branca ou pimenta preta, pode usar. Como esse lombo aqui tá bem alto, a gente tem que dar uma caprichadinha no sal, porque senão não vai pegar. Quem aí já cozinha, tá reparando que eu não tô fazendo composta. Tradicionalmente, a moqueca é feita com posta, né? Que tem um ossinho no meio. Porque meu povo aqui em casa gosta de filé sem espinha. Mas se você preferir fazer com posta, faça. Aqui eu tô usando só o lombo, ó. Já tá limpinho. Camarão também com sal. E agora eu vou colocar a panela pra começar a aquecer. Essa etapa também demora um pouquinho. Panela quente. Vamos começar nosso refogado. É aqui que eu vou começar a misturar os óleos. Então eu vou botar um pouquinho de azeite. Lembrando que as quantidades vão estar na descrição do vídeo aí embaixo. Porque eu gosto de cozinhar tudo de olho. E agora um pouco de dendê. Começar pelo alho. Bastante alho, ó. Bem caprichado no alho. Porque comida baiana tem que ter pegada. Tem que ter tempero. Enquanto esse alho refoga, eu quero que você comente aí embaixo e me diga se você é do time do dendê ou do time sem dendê. Isso é uma pergunta muito importante. É um divisor de opiniões. E eu quero saber o que você acha. Essa panela, ela demora pra esquentar. Mas também depois que ela esquenta. Pra ela esfriar, é outra vida. Então é bom que você não precisa nem de rechô. Você serve ela. E ela vai estar quentinha. A comida vai ficar quentinha o almoço inteiro. Pronto. O alho já tá refogadinho. Agora vamos para a cebola. Agora vai ser a última vez que a gente vai mexer nesses ingredientes. Porque eu vou envolver a cebola com o dendê, com o azeite. Pra ela também dar uma suadinha. Perder um pouco da crocância. Agora que a cebola já tá amarelinha, bem envolvidinha, vou fazer uma cama com os tomates também. Montando eles assim, bem bonitinho. Se você gostar de pimentão, o pimentão pode entrar depois da cebola, antes do tomate. Vou colocar mais um salzinho pra temperar o tomate. E agora, que eu falei que a gente não mexe mais. Eu vou colocar os peixes e os camarões. O peixe vai soltar bastante líquido, o camarão também. E aí vai fazer o caldinho da moqueca. Pra completar, a gente vai colocar o leite de coco. Não precisa colocar muito até cobrir, não. Tomate também solta bastante líquido, cebola também solta bastante líquido. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma pimenta dedo de moça. Vou tirar um pouquinho das sementes, porque, pessoal, aqui no sudeste é um pouquinho menos resistente à pimenta do que na Bahia. Agora eu vou tampar a panela. Vai começar a ferver o leite de coco. Vai fazer um vaporzinho. E é esse vapor que vai cozinhar o camarão e os peixes. Se repararam que eu não coloquei o coentro, né? Sempre que a gente está lidando com erva fresca, a gente quer que ela acrescente frescor ao prato. Então, se você gosta muito de coentro e você quer adicionar sabor desde o início, usa a raiz. Pega a raizinha dele, bem lavadinha, e coloca aqui. Depois você tira a raiz e coloca as folhinhas pra apresentar, porque vai ficar bonito e vai ficar bem fresco. A pimenta biquinho também pode colocar agora ou pode colocar só no final, porque aí ela fica boiando e fica um aspecto bem bonito no prato. Vou deixar pra colocar no final. Agora a gente espera essa moqueca ficar pronta. Passados uns 30 minutinhos, no fogo acho que vai um pouquinho menos, uns 20. Olha como tá maravilhoso isso aqui. Aí a gente precisa testar o peixe. Ó, vê se o garfo tá entrando tranquilo, não tem muita resistência. Aí é sinal que o peixe já tá cozidinho, ó. O camarão também já tá bom. Agora vamos provar o sal. Dá pra colocar um pouquinho mais. E aí pra mexer agora muito delicadamente, pra você não desfazer o peixe. E o tomate, né? Que o tomate fica bem frágilzinho, porque tá bem quente. Agora vem o bonito do coentro. Pra finalizar. Eu gosto de colocar ele todo no meinho, porque sempre tem alguém que não gosta de coentro, aí a pessoa pega do ladinho que não tem. E a pimenta biquinho. Bastante, porque é muito bom isso, gente. Sem medo, tá? Porque ela não arde, ó. Gero ardência. Acabou. Prontinho. Agora é só servir com arroz branco ou arroz de coco. Se você quiser alguma dica de como fazer, escreve aí embaixo que eu faço pra vocês. E uma farofinha de dendê, super simples. Alho, azeite de dendê e farinha de mandioca. Uma dica importante é, não tampa a panela agora pra servir. Porque senão o coentro vai ficar marronzinho. Então deixa ele assim que tá bem verde, bem lindo. E pronto, agora é só aproveitar. Então essa foi nossa moqueca baiana. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês fizerem o prato em casa, não esquece de postar foto e me marcar no Instagram, tá bom? E se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal. Curte, compartilhe e ativa as notificações. Se tiver preguiça de cozinhar, chama a gente que a Que Gastronomia vai e faz tudo pra você. Se tiver preguiça de cozinhar, chama a gente que a Que Gastronomia vai e faz tudo pra você.